Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem aquele like que é muito importante, se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos E se você curte funk, comenta hashtag funk, se vocês acham que MC Kevin e Danilo se formarem um belo casal, comenta assim, eu shippo, todo mundo comenta eu shippo aí, fechou? Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que é muito importante, aproveita e segue no meu Instagram que tá aqui na tela Porque lá vai ter sorteio de Minecraft original, vai ter diversas sorteio, então todo mundo vai seguir no meu Instagram que tá aqui na tela, é canal JNCJ, segue lá que é muito importante E é nóis, fechou? Então é isso galera, compartilha com todos os seus amigos, deixa aquele like que é muito importante, se você quer um salve, comenta hashtag salve Se você deixou seu like, comenta hashtag like, e se você gostou de funk, comenta funk, fechou? Então é nóis galera, fica aí com o vídeo e falhão! Você acredita que eu tive que passar mal tempo, sem vir pra escola pra aprender mais, ver a galera, por causa que essa escola tava reformando e tal E agora é, volta as aulas, volta só bem perto das férias, mas não tá dando as férias, que vai, atrasou tudo agora Agora eu vou ter que ficar aqui, na escola, enquanto todo mundo vai comemorar daqui o dia natal, reveillon, todo mundo tá nem férias E aí? Peraí, 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 eu não tô entendendo uma coisa Cê, 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 cê falou, cê saiu um mocota aí da escola e não aparecia e tal, só deu tempo antes da reforma E, cê, cê não tem... Virei mecânica, hahaha, mecânico Isso aqui é de avião É, então... Tá voando, hein ladrão? É, quem diria Tá roubando, hein? Não, tá voando não, eu derrubei o avião mesmo Peraí, peraí, por que você atacar a Dani Russo? Cê não tava com a MC Mirella? Cê não tava com a MC Mirella, que cê tinha na... Cê tinha aí, cê falou que tava com um danospega nela, cê me falou lá na sala Desgraça, quanta peça, tu arrumou o avião, tu tá reconstruindo um, né, meu Deus do céu É o que é que eu falei, pô? A senha ladrão Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Hã? É ladrão É, ladrão É, ladrão É, ladrão Cê tá brincadeira comigo, né Modernidade líquida aí, ó Que que... Modernidade líquida Li... Pô, cê tá bem É um filósofo É esse Eu andei lendo Chuva Chuva É, deve ser chuva de verão, já já passa Mano, meu... Ô, vai... Tô, tô efeito de açúcar, pô? Não, mano, vou ficar na chuva, né Eu acho que eu sou cantor Eu preciso fazer show E... Né? Mano... Peraí, peraí, peraí A Dani Russo tá... Tá louca no carro Vai morrer, atropelar Dani É Sai do carro Sai Desce Desce Meu Deus do céu A polícia não vai perder a escola Desce Ô... Obrigado Ô... Ô... Anomalia genética É, ladrão É Mano, esse carro é em Flávio Vocês não perceberam isso aqui, não? Isso aqui é da empresa do Condizilla, mano Ele tem uma empresa de tudo em Flávio Sabia? Entendi Ó, tem uma bomba nuclear também que eu tô desenvolvendo Não! Não dá essa bomba, não Ah... Peraí Eu só tô tentando entender Dani Russo e MC Lantar junto? Aponta, hein, filha Isso daqui Ô... É importante Ô... Ô... Que graça aí está buzinando Esses carros no Mirapito É algum palhaço É o caminhão de sorvete ali Pô... Olha o caminhão de sorvete ali, ó Fazendo barulho Não é? Deve ser... Ô... Ô... Peraí, ô Dani Russo Cê tá... Cê tá com um rolo com MC Lant? Ahn... 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 Tá... Já que ela não vai falar? Cê tá... Ô... Volta lá... Cê tá com rolo com MC Lant? É... Ô... É... Tá nada Tá ou não? Ai, mentira Cê tá ou não? Mentira Não Ahn... Tá, vai lá pra sala e sei lá. Não, Andrão. Tá, tá certo. Vai, Lanzinho. Vem, Lanzinho. Vem, me acompanha. Chega, sagara, Nanai. Tá de brincadeira que a minha MC Lan e MC Mirelo. O Lan sabia que eu gostei de me dar... Não, pera, eu tô bugado. MC Lan e a Dani Russo. O Lan sabia que eu gostei da Dani Russo. E agora ele fez isso. Agora ele deixou os outros. Tá, de brincadeira. Mas será que a Dani não sabe que eu gosto dela? Eu acho que depois do final da aula... Não sei, em qualquer momento eu vou falar pra ela. Que eu gosto dela. E vou falar tudo. Porque vai, sei lá, vai que eles se separam, né? Caraca, mas o Lan é um belo amigo, hein? Caraca, meu Deus do céu. Peguei... Nossa, ele sabia disso. Eu falei com ele no WhatsApp e tudo. Lá no grupo dos MC. Todo mundo já sabe. Todo mundo lá da sala sabe disso. Ah, mano. Até o brinquedo. Até o brinquedo que não tá no grupo da sala sabe disso. Tadinho do brinquedo. Mas o brinquedo... Será que ele veio pra escola hoje? Faz um tempinho que ele não aparece aqui na escola. Será que ele vem? Tem que dar a polícia aqui na escola? Tá, eu não sei. Porque tem... Ah, eu vou entrar pra sala. Deixa o brinquedo por aí. Ele deve vir pra escola. Você não ouve o problema dele também. Que perca a aula. E pronto. Deixa eu ir lá pra sala aqui. E aí, irmão? Carlinhos! E aí, ladrão? Mano, o que é? Vamos pular. Oi, oi, oi. E aí, quer ver? Meu Deus do céu! Vocês são meio loucos, né? Ficam aí pulando na sala. Oi, meu fiado. Eu tô nervoso aqui, ó. Cê deixou isso? Ô, Pelinho, cê deixou... É o quê? Fic, tá estressado, é? Pô, os caras tem uma de uma cacara. Ô, ô, peraí. Ô, mano, eu tava com saudade dessa sala, na moral. Ô, ô. Eu não sei porquê, mas eu não tô lembrando o meu. Vem lá, tem aí. Eita, tá estressado, é? Oi. Ô, Kevinho. Ô, Kevinho. Sabia que tem o Felipe Neto versão... Oi, pessoal aqui, não. É, esse aqui é o Fiote. Alguém quer pão? Alguém quer pão? Oi, não. Eu já fui pro céu já, duas vezes. E aí, ladrão, tá voando, hein? É, o avião... Exatamente, eu já disse. Depois o avião... É, ladrão. Quem pode, pode. Né, véi? Ô, sai de cima dela mesmo. Daqui a pouco, quando a gente vai chegar aí... Cês vão ver, viu? Cês acreditam que... Quando a gente tá de férias, cê não sabe, não? Cê veio à toa, faz pó. Você que é lenta. É, cê também veio, cê não sei se você percebeu. Não, a gente foi andando aí, a gente viu que é um retardado que veio pra escola hoje. Aí, a gente veio e parou aqui. Ah, pera aí. Ah, o MC Bilab... Eu só tô falando seu nome, não tô falando com cê não, tá? MC Gabi. Pô, eu não sou chupaca. MC Pedrinho, véi. E aí? E o Fiote também. Tantã. Oi? Ô, cês não sabem, cês daí tão de recuperação, por isso que ele vem pra escola. Eu sou de amante, que recuperação. A gente tava em reforma. Me inspirou no amor antigo, véi, ô. É, é. Misturou, não. Ô, vou tirar uma selfie aí, Lama. Vou tirar uma selfie aqui, vamo. Vamo. Cadê jeito? Eu ia estudando. É... Peraí, por que cê tem uma máscara de vaca? É... Aê, tirou? Aê. Vai, vai, Fante. Nossa, jogou seu iPhone 8X, 985 bilhões de reais. Ah, quebrou. Não existe, iPhone 8X. 8X já é a equação que tá aqui no quadro. Ah, quebrou, ó. Dani Russo, senta aí, vai. Calma aí, teu celular. Senta, vamo sentar. Galera, eu aprendi a fazer parkour também, ó. Ó, pula na frente daquele carinha ali, ó. É, agora, Gugu liberado ali, ó. É, Gugu. Pedrinho. Gugu liberado da Record. É Pedrinho. Entra aí, ladrão. Entra aí, ladrão. Ladrão, senta aí, ó. Olha aí, Abel. Ô, Dani Russo, por que cê tá com a arma na sala? Cê tá louco? Ô, Dani Russo. É de Taser? Dani Russo, toma meu taco, é melhor. É de Taser. Ô, Dani Russo, vai pegar no taco, tem esse lã aí. Rapaz, fala é nada. Ô, tá. Dan Russo, vem cá, vem cá, vem cá. Eu preciso falar com você, ô, Lan. Dá licença aí pra gente, eu preciso conversar com essa... É, ladrão. Ó, leva tudo bem, né? Tu precisa de potência. Eu já tô com uma. Tá, beleza. Tá. O avião tem duas, pô. É, ladrão. É, tá, tá. Vem cá, vem cá, Dani. Eu preciso falar com você. É papo sério, tá? Então, sem brincadeirinha. É coisa séria, tá? Por que o Lan não pode vir junto? Ô, Lan, vem. Não, vem lá, Lan. É porque eu preciso conversar com você. Só com você, tá? Volta. Vocês chamaram o Lan, eu pensei que a gente pediu uma ovelha aqui, mas é beleza. Não, chama aí, acaba. Tchau, desce. Tá, ô, 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 Dani Russo, vem cá. Preciso falar com você. Tá, ele aqui na sala. Ô, ah, pode ficar aí. Eu não tô ligando pra você. Tá, é... Oi. Bom dia. Nossa, tá educada, hein? Beleza, tá. Eu preciso falar um papo... É bici-la nova. Mano, dá pra ouvir a voz dele daqui de cima. É impressionante a voz desse cara, mas beleza. Tá. Eu preciso prestar atenção em mim, tá? É papo sério. Então não leva na brincadeira, tá? Uhum. Seguinte, é porque... Caraca. Eu gosto de você. Pronto, falei. Mas eu não. Zoeira. Você também gosta de mim? Só com um amigo. Não, mas eu não tô falando com um amigo. É algo a mais, entendeu? Um, algo a mais como. Namorados. Já tem namorado. Não, você não tem namorado. O Lan falou que não tá namorando com você. Ele falou que não gosta de você. Ele me falou tudo isso quando a gente tava conversando lá. Lá na frente. Mas eu tava com a escuta. Olha pra mim. Olha pra mim. No fundo dos meus olhos. Eu gosto de você. Pronto. Falei. Legal. Lá. 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 Você acredita que ela não gosta de mim? Ela me trata como um amigo. Eu só... Ele me beijou. Kevin me beijou lá. É mentira, Léo. Ela me beijou a força. Ela me beijou. Ela me beijou a força. Ele me beijou. Sua namorada é louca. Ela me beijou a força. Você acredita, ladrão? Ei, você que gostava de mim. Ele beijou. Uma zinha, rapaz. Uma zinha, vó. O quê? Uma zinha. Vai, ladrão. Olha aí que eu mando a facção também, né? É brincadeira. Eu quebrei um avião. Eu acho que derrubo o meu avião, compo. Polícia! Socorro! Ai, meu Deus do céu. Corre, ladrão. Não bate, não. Não bate, não. Socorro! Eu acho que derrubo o meu avião.